O Ministro das Pescas da Guiné-Bissau reagiu às recentes acusações do PAGC de que teria havido o desvio de 400 toneladas de pescado pelo Governo. Em resposta, Mário Fambé refuta a acusação e diz que o Ministério teve em seu poder apenas 173 toneladas de pescado que foram comercializadas e redistribuídas de acordo com as regras. O Ministro das Pescas desmenta informações postas de circular em conferência de imprensa denunciadas pelo PAGC em União para a Mudança e a PUDG-B. O Ministro das Pescas disse que o Governo nunca teve 400 toneladas de pescado e justifica a sua versão. Dissipadas as dúvidas, o Ministro das Pescas quer dizer que o Governo é um dos quer mais esclarecimentos sobre este caso denunciado em uma conferência de imprensa. Na Guiné-Bissau, o alto comissariado contra a Covid-19 diz estar preocupado com o relaxamento dos guineenses face às medidas de prevenção contra a doença. O alerta vem do alto comissariado para a Covid-19. Os guineenses desleixaram-se na prevenção contra a pandemia no momento em que o país enfrenta a terceira vaga do novo coronavírus e os números de infecções não param de crescer. Sim, porque pelo comportamento dos dados epidemiológicos podemos já pensar nisso e naturalmente que não é só pensar que estamos assistindo a terceira vaga e naturalmente que estamos a trabalhar por forma a contornarmos a situação. Os últimos dados apontam que na última semana a Guiné-Bissau resistiu mais 66 novas infecções por Covid-19, o que levou o total do acumulado para 3.947. Com apenas um resisto, o número de óbitos subiu para 70. Mesmo perante esta situação de aumento de casos, o país ainda não conseguiu detectar se está ou não a circular a variante Delta. Estamos à espera, esperemos que nos próximos dias poderemos conhecer não só a Delta como as outras variantes que estão circulando se estão também presentes na Guiné-Bissau. Na capital, Bissau, é claramente visível o incumprimento das medidas sanitárias impostas pelas autoridades que decidem manter o estado de alerta por mais 15 dias. O Banco Mundial vai apoiar a Guiné-Bissau com 5 milhões de dólares para a compra de vacinas para fazer face à pandemia. A revelação foi feita ao Presidente da República pela nova representante do organismo no país, Anne-Lucy Lefebvre. A FERB vai cobrir também a logística da campanha de vacinação. Segundo a nova representante, há preocupação com o surgimento e alastramento da variante Delta que diz já se encontrar nos países vizinhos da Guiné-Bissau, concretamente no Senegal e na Mauritânia. Aproveitei também o encontro para informar o Presidente da aprovação de um novo projeto, que é um projeto de apoio à luta contra a Covid-19, que é um projeto com valor de 5 milhões de dólares, que vai ajudar a Guiné-Bissau a comprar vacina no âmbito da iniciativa Avat, mas também vai ajudar toda a parte logística da campanha de vacinação. Como sabemos, a questão da Covid, vemos no mundo inteiro umas melhorias, mas ainda tem risco, inclusive com a chegada de novos variantes, como o variante Delta na Europa e também começa, temos evidência da chegada do variante Delta nos países vizinhos da Guiné-Bissau, incluindo a Mauritânia e o Senegal.